Opa! A cortada! Cortada nos preços altos! Vem dar uma cortada nos preços altos aqui na BH Shop, vem pra cá, Celso. Paulinho, essa loja aqui na Mateu Bey. Número 2979. Tanto ia, até caiu, mas não tem problema não. Tá que nem os preços aqui, ó, caindo, tá? A gente dá cortada nos preços altos. Loja da São Paulo Alpargatas. 4x6 juros. 4x6 juros, mais de 3 mil itens. Mais de 3 mil itens, top, amizuno, rainha, pênalti, adidas. Você quer preço bom? Quer preço bom? Quer mesmo? Então vem pra cá. Vamos começar, vem Paulinho, vamos lá. Vamos começar, pode ser com esse aqui? Pode. Pode ser? Então vamos com o Topper. Topper, esse tênis é um excelente pra caminhar, 39,99 em 4x6 juros. 39,99 em 4x6 juros? Como é que consegue esse preço? Fala, vai. Maravilhoso. E esse aqui então, da Rainha? Esse é Rainha, solado, futsal. Futsal. Solado, serrilhado, 19,99 em 4x6 juros. Como que consegue esse preço? Loja de fábrica, tá entendendo? Em 4x6 juros. Mizuno, o que tem de Mizuno, não é brincadeira. O que não vai comprar Mizuno, quem não quer, hein? Mizuno a partir de quanto? 69,99 em 4x6 juros. A partir de 69,99 em 4x6 juros, Paulinho? E são muitos modelos. Muitos modelos. Muitos modelos. Aí você fica à vontade pra escolher essa loja aqui, a da Avenida Mateu Bey. Número 2979. É, Megashop tem também. Moca, Lapa, Osasco e SP Mar. Mais um telefone. 247-5811. 247? 5811. Vem dar uma cortada nos preços altos. 5911. 3011. 5211. 6212. 5111. 5212. 5112. 5111. 5313.